Música 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 É, Teseus, é que o povo queria gritar e o povo participa. É o cara do que é Gatupino. É o cara do que é Gatupino. E agora diz que esse cara é Gatupino. E vai também abrir o cara da morteira aí. É da boca do cachorro. É o sinistro da equipe, da equipe do Valegre É o cabelo, é o cabelo, é o carro, é o carro Aperta, deixa pro autor, é o Castolina Roda, 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 dobra, se grita aí Queima, sogrita, vem forte que eu quero ouvir A chuva do Brunson se vai embora, aí é o gigante, é o gigante Aperta, manda o braço, manda o braço no boi Aí, com a boca dele, não pula fora A perda deu um cavalo de pau Aperta aí, escoce o boi, escoce o boi O braço zero quilômetro, meu Deus E, na Killua Aperta, coberas, cruba A porteira funciona, a portira funciona Olha o ar, é o behind the wall Aperta é o medo Do amor do cigarro É o urge ali Brown E aí, vai embora aí Quando foi, quando foi, voltou, 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 tá sentado É um barro, grita aí Rota aí E aí, paulista, paulista, todo o som Foi H2, irmão, saí paulista Deixa a pula, oi, pula fora